Muito bem, vamos então no método atualizar, recebo também aqui um objeto Tenho a query, tenho também o i e o j, tenho type data, type info, prop list, prop info Consulta SQL, campus SQL, filtro SQL e caminho, aqui eu não tenho valores SQL Vão ser todos formados aqui no campus SQL e tenho os dados do XML A explicação vai ser um pouco mais sucinta, pois boa parte do código é parecida com o que nós vimos acima Pego aqui as informações do objeto, monto o caminho para carregar o XML Daí eu pego os dados do primeiro nó lá para pegar o nome da tabela Só que aqui vai ser um update, update banco set, já começa assim a minha consulta SQL Vou preencher o nome dos campos e os filtros, veja que aqui eu tenho apenas um laço agora Por que? Porque o update é um pouquinho diferente Eu tenho que colocar o nome do campo e já o valor que eu estou atribuindo a ele Ok? Então é parecido com o que eu fiz aqui em cima no insert Só que no lugar de eu ter dois laços, primeiro pegar os campos e depois pegar os valores Eu tenho que ao mesmo tempo já fazer, já atribuir os valores aos campos Ok? É isso que está ocorrendo aqui Faço aquele mesmo laço para pegar os dados das propriedades via RTTI Daí eu verifico se essa propriedade está no XML Para eu pegar qual é o nome da coluna Quando eu chego no nome da coluna eu verifico qual é o tipo que eu estou trabalhando Pois eu tenho que utilizar o comando correto via RTTI aqui no Lazarus Para pegar um valor inteiro é o getint64 prop Para pegar um valor em string é o getstr prop Para pegar um valor em float é um outro comando Isso nós vimos lá no curso de RTTI Então aqui eu pego o nome da coluna que está no XML E aqui eu já pego o valor que está no objeto que me foi passado via RTTI E vou montando o SQL de update dessa forma aí Tá certo? Depois que eu tenho os valores em campos SQL Agora sim eu verifico se eu cheguei no ID E quando eu chegar no ID eu monto um filtro SQL Pois para eu realizar um update eu tenho que informar o RID Onde o ID é igual ao nome, ao valor que foi passado lá no objeto como ID Então quando nós estamos aqui no nosso projeto que selecionamos um código Selecionamos um registro Esse registro ele é passado aqui O ID dele é passado no objeto Então eu pego o valor do ID do registro que foi selecionado E eu vou saber quem é Que valor é esse nesse momento aqui Tranquilo? No final das contas eu retiro a última vírgula aqui do campos SQL E monto a minha consulta SQL dessa forma Consulta SQL Que é update.panc7 Campos SQL Onde eu vou ter código igual a 25, vírgula Nome igual a João, vírgula URL igual a João.com Mais filtro SQL O RID igual a 2 Então os dados desse banco serão alterados De acordo com as informações que foram passadas Do banco que eu estou mencionando aqui Porque eu estou levando em consideração O exemplo que eu estou utilizando Mas você vai ver que isso funciona também Para o cliente, para a unidade Ou para qualquer outro VO Que você possa criar Conecto Crio a query Chamo o exec SQL e pronto Está funcionando Esse então O código aqui Da atualização O som Só O que você está apple ao